Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, professor Baroni aqui, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma pesquisa que a gente fez ali no Instagram, verdadeiro ou falso? Vamos ver se a gente consegue aqui responder a todos vocês. Temos 10 aqui afirmações e eu vou dizer para vocês se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Dentro da minha leitura, claro, vamos lá. Primeira delas, no longo prazo, fundos de tijolos rendem mais valorização e rendimentos do que os de papel? Verdadeiro, talvez a história do Brasil, em alguns casos, esse recorte aí, uma vez que a popularização dos fundos imobiliários começou mesmo a partir de 2015, 2016, talvez nesse recorte de 5, 6 anos a gente possa ter algumas discrepâncias, mas se nós considerarmos no longuíssimo prazo, tudo mais constante, os fundos dentro de um tamanho, de um equilíbrio de portfólio adequado, os fundos de tijolos tendem sim a crescer mais do que os fundos de papéis, tá bom? Sobretudo pelo fato de que é importante você ter isso como premissa, uma vez que o tijolo, no longo prazo, ele tende a absorver aquilo que é o resultado da economia, né? Talvez isso só não se tornaria verdade se nós tivermos um colapso muito grande aí dentro desse, desse, da nossa economia, dentro dos parâmetros econômicos, tá bom? Então, se nós acreditarmos que tudo mais constante dentro de um, de um, de um país que cresça naturalmente ano após ano, claro, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes tendo algumas retrações, mas numa situação padrão, o fundo de tijolos, sim, por premissa, tem de carregar aí um rendimento maior acumulado do que o fundo de papel, tá bom? Então, verdadeiro na minha opinião. Os fundos de CRIs com o aumento da Selic sofre muita influência? Verdadeiro, 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 tá bom? A explicação é simples, o fundo de CRI, essencialmente, ele tem ali inflação e juros. Se nós tivermos inflação pra cima, juros pra cima, como vai ser o caso, possivelmente agora, nesses próximos meses, os fundos de papéis tendem a ter um rendimento nominal maior. Claro, o IGPM já teve um aumento muito forte nos últimos meses, talvez isso não se repita pelos próximos 12 meses, mas, via de regra, um fundo mais indexado a IPCA, que é a inflação base do país, ICDI, que é o juros Selic, juros base do país, é possível que a gente tenha aí, sim, aumentos no rendimento nominal. Não estou aqui falando de cotação. Cotação é livre, ela pode orbitar aí da forma que o mercado enxergar, lembrando sempre aquela consideração de que o fundo de papel, ele tem, sim, uma relação forte com o seu valor patrimonial, então, procure sempre colocar isso nos seus parâmetros na tomada de decisão, tá bom? Terceiro ponto. Pensando como acumulador de cotas, não precisa olhar o preço apenas para a qualidade dos imóveis. Falso, falso, tá bom? Eu acredito que o acumulador de cotas, ele tem, sim, que olhar o preço, ele tem, sim, que olhar a qualidade da gestão, a qualidade do portfólio, a vocação da região que esses imóveis, então, estão inseridos. Então, eu não tenho dúvida de que preço é um dos fatores, tá? Eu acho que ele não é único, nem para a compra, nem para a venda. Então, eu acho que o acumulador de cotas deve levar, sim, em consideração preço. Mas, de novo, não é fator único. Às vezes, eu vejo esse debate muito polarizado por aí, porque as pessoas colocam como um fator decisivo, binário, entre preço ser tudo e preço não ser nada. Eu acho que preço é um componente a mais a ser avaliado na hora da tomada de decisão. Item número 4, a taxa Selic influencia na queda de fundos de galpões logísticos. Bom, sim, porque, afinal de contas, os galpões logísticos, em boa parte deles, não são todos, mas em boa parte do que nós temos hoje no mercado, são contratos atípicos. E isso muda muito a precificação do ativo, em função desse reequilíbrio da taxa de desconto. Então, a gente até tem visto alguns movimentos de alguns fundos que, em tese, não deveria ter queda, né? Porque, poxa, o fundo tem contrato ativo, uma empresa de boa qualidade, e está caindo a cotação. O que está acontecendo? A resposta está aí. Como os juros estão mudando, o custo aí, a taxa de desconto também muda na hora de trazer esses fluxos a valor presente, então, o mercado naturalmente precifica. A gente viu muito disso acontecer em 2012, 13, 14, com as alterações de Selic na época, até 2015, 16, que tiveram várias oscilações, em que esses fundos eram fortemente indexados a esses movimentos, tá bom? Então, olhem bem esse ponto na hora de fazer o seu julgamento de que por que está caindo e por que está subindo, tá bom? Então, não deixem de entender que o que mais vale não é só o contrato, e sim a qualidade do imóvel e projeção de longo prazo. Por isso que nós batemos muito nessa tecla de que o contrato ativo é uma ferramenta do investidor, mas você não deve se pautar também só por isso, justamente em situações como essa. Talvez um fundo que tem contratos mais típicos, ele pode se favorecer de uma possível retomada retomada, economia, pós-vacinação, e o gestor conseguir colocar um aumento ali de inflação, de revisional, acima da inflação, favorecendo o fluxo de caixa do fundo. Então, veja como tudo tem que ser analisado dentro de uma situação um pouco mais holística, mais macro, que você não tome decisões muito binárias. Em investimentos, nada é tão binário assim, tá bom? Item 5. KNRI é o fundo mais seguro do mercado, quase uma renda fixa. Falso, 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 falso. Em hipótese alguma, você deve comparar fundo imobiliário com renda fixa. KNRI é sim um fundo muito seguro, é difícil dizer se é ou mais seguro, eu não queria colocar sobre esses termos, não. Eu sempre defendo uma carteira diversificada, e aí você pode ter uma carteira diversificada com fundos mais conservadores, que tem um histórico mais antigo, tá? Mas nunca você deve enxergar isso como renda fixa. Então, é falso por essa ótica e falso de querer interpretar como um fundo sendo o mais seguro. A gente nunca consegue fazer, não existe o fundo de papel mais seguro, o fundo de tijolo mais seguro. Eu acho que é difícil você caminhar por essa ótica. Então, é falso sobre duas óticas aí, tá bom? Foque sempre na carteira, nunca tente encontrar o mais, tá? Ou melhor gestor, ou melhor... Um gestor, ele pode trabalhar bem, às vezes, num fundo e não tão bem em outro. Então, nunca vá por esse caminho na hora de fazer a sua análise. Pense no time de futebol, pense na carteira. Quando você quer colocar o melhor jogador, você coloca todo o peso da qualidade ou do resultado em cima daquele jogador, e nem sempre é assim que se monta uma seleção. Aliás, as boas seleções até hoje foi quando você conseguiu montar um time muito bom, e não o, ou duas estrelas ali, tá bom? Então, vai por esse caminho que eu acho que tende a funcionar melhor para os seus investimentos. E tem seis agora, seis. Os fundos imobiliários agrícolas, como o Risa Terrax e o próprio BTAL, podem ser um novo setor em destaque no futuro. Verdadeiro, eu acho que o setor de agro tem muito a desenvolver. O que nós precisamos entender, e aqui eu coloco também o Pazar na história, né? Então, o Pazar, o próprio Risa Terrax e esse BTAL11, que é um fundo mais novo, eu quero crer que o agro tem que vir para o mercado de fundos imobiliários. Talvez está vindo, por enquanto, com silos, operações de crédito, de repente a gente está vendo aí também sementeiras. Eu acho que, aos poucos, sim, arrendamento, como é o caso do Risa Terrax. Então, acho que, aos poucos, sim, a gente está criando um setor que tem uma vertical incrível para crescer no Brasil. Então, estou otimista, sim, que o setor agrícola pode ser verdadeira esta afirmação. Sétima afirmação, o fundo de tijolo protege o investidor da inflação. Verdade, porque eu preciso acreditar que isso é verdade. O que pode acontecer, de novo, é nós pegarmos recortes menores, tá bom? E quando você olha em recortes maiores, o tijolo tende a proteger, sim, o investidor da inflação, porque o tijolo, ele está ali no preço uma série de coisas, as questões econômicas, ele está ali, a vocação da região e para onde foi o vetor de crescimento da cidade. O que nós precisamos entender, eu acho que aqui eu quero até mudar um pouco dessa pergunta, é se isso vai proteger durante o tempo todo da sua vida como investidor. Aí eu acho que talvez isso não vá acontecer. Mas se você considerar que o teu investimento é para a vida toda, para os seus familiares, você vai fazer a sucessão patrimonial disso, e que os seus sucessores vão continuar investindo no mercado imobiliário, eu entendo como verdade que um tijolo te protege da inflação. E um tijolo bem gerido, a gente ainda não viu a gestão ativa de verdade no mercado, porque o mercado ainda é muito novo, mas quando a gente começar a ver a gestão ativa, tudo vai ficando melhor ainda. Então, eu acho que essa afirmação é verdadeira por essa ótica, tá bom? Então, afirmação 8, com a alta dos juros é possível uma diminuição nas subscrições. Verdade, a alta dos juros, a alta dos juros talvez vai desencorajar os gestores a fazerem novas emissões, e não precisamos ir muito longe. Quantas emissões que estão rodando no mercado, que as cotas já caíram e os preços estão bem próximos da emissão. Então, é possível que a gente tenha, sim, um desencorajamento. Então, a janela tende a ficar mais estreita, a passagem fica mais estreita com o cenário de alta de juros. 9, fundos com bastante high yield são fees inseguros, como exemplo, CPTS 11. Falso em duas situações. Primeiro, o CPTS não é um CRI high yield. Eu enxergo ele hoje como muito mais um fundo de CRI high grade. Se você olhar bem a taxa média da carteira, em torno de IPCA mais 6,2, 6,3, 6,4, então, as operações ali dentro, na minha visão, são mais high grade do que high yield. E tem uma outra participação também em outros fundos. Ele é quase um FOF híbrido, etc. Tá bom? Agora, falar que também todos os fees high yield são inseguros, não, como eu já expliquei, são as pimentas, aí são os temperos. O que você... Então, não é insegurança, é ter mais risco. Ter mais risco não quer dizer que são inseguros. Então, essa afirmação é falsa nas duas pontas. Tá bom? E a última, podemos concluir que FOFs estão com melhor performance no valor das cotas e também nos euros. Falso também. Quando a gente pega aí alguns recortes, a gente percebe que os FOFs, eles são mais cíclicos, né? Então, eles tendem a entregar resultados melhores quando o mercado está mais em alta, e quando o mercado vira ou fica lateralizado ou para baixo, ele tende a ter mais dificuldade de entregar resultados. Então, você não pode fazer essa análise de uma maneira assertiva. Então, depende do recorte temporal que você está fazendo esta análise. Tá certo? Então, é essa. Foi o vídeo verdadeiro ou falso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um abraço. Valeu!